Estamos de volta e agora vamos navegar por aí. Navegar por aí, Polito. Boa tarde pra você e pra galera de casa que tá com a gente aqui no Balanço Geral. Metadezinha da semana, né? Muita coisa já acontecendo, já projetando o final de semana. Tem lançamento nos cinemas, tem música, tem banda internacional aterrissando em Floripa. Vamos começar? Bora. Ó, a gente abre a nossa viagem de hoje com uma dica de cinema. Entre em cartaz amanhã, quinta-feira, nas salas da cidade, né? Aqui de Floripa, o drama O Quarto ao Lado, o novo filme do aclamado diretor espanhol Pedro Almodóvar. Mais uma vez, Almodóvar traz o seu olhar único sobre o universo feminino para criar essa história que discute as relações entre a humanidade e a finitude. O filme foi premiado e muito elogiado pela crítica, especialmente pelas atuações das atrizes Julianne Moore e Tilda Swinton. Realmente, duas estrelas incríveis. O trailer que a gente conseguiu, ele tá legendado, né? Tá em inglês, tá legendado, mas dá pra gente assistir um pedacinho. Uou, e olha só que legal a gurizada do Floripa Milgrau, da conta Floripa Milgrau no Instagram, sempre de olho, né? De olhos atentos no que anda rolando pela cidade. Capturou imagens na Praia Mole, dá só uma olhada. Um casal praticando o que eu acredito ser a modalidade acro-yoga, que como o próprio nome diz, é a mistura das práticas do yoga com acrobacias. E o nosso amigo ali já foi até encontrado, é o praticante e professor de acro-yoga, Augustinho e Gabriel, você é amigo de casa, amiga, teria um pique, teria energia para encarar esses movimentos. Ah, tem que ter muito pique, muita flexibilidade, força nas pernas também. Registro foi feito e viralizou do casal praticando acro-yoga. Um abraço aí para o Alexei e para a Pri, que são praticantes aí também dessa atividade, mas moram em Portugal. Ó, hora de rock pesado aqui no Navegando Por Aí. Uma das maiores bandas da música pesada internacional desembarca na ilha amanhã. Quem tem mais detalhes para a gente é o nosso colunista cultural do portal ND+, Marcos Espíndola. Chega aí, Marquinhos! E é isso, Mancha. Floripa entrou no caminho de outra histórica banda britânica, só que essa de rock pesado. Ou melhor, extremo. Gênero que a própria Napalm Death criou há mais de 40 anos. Se você acha que o punk e o metal são o máximo de barulho que o rock pode produzir, para esses ingleses isso nunca foi suficiente. Então aperte os cintos porque a gente vai acelerar. A banda Napalm Death foi formada em 1981, em Merringden, interior da Inglaterra, em uma época muito marcada pelas influências do punk rock e do metal. Estilos que já não atendiam mais as expectativas daqueles moleques que resolveram acelerar ainda mais suas melodias, com baterias, riffs e vocais furiosos. Assim nasceu o Grindcore, um novo estilo que fez da Napalm Death uma referência na música extrema no mundo até hoje. São pelo menos 17 álbuns lançados com uma produção que nunca parou, seja nos estúdios e principalmente nos palcos. Por mais que os vocais pareçam incompreensíveis aos desavisados, sim, as canções têm letras fortes, que traduzem as ideias e o ativismo da banda nas causas ambientais, políticas e sociais. Desde a década de 80, o Brasil sempre é passagem certa nas turnês desses ingleses. Mas o show desta quinta-feira em Floripa será o primeiro da história em Santa Catarina. Napalm Death toca na Célula Cultural, no bairro João Paulo, e a previsão para o início do barulho é às 7h30 da noite com as bandas de abertura. E quanto aos ingressos, ainda dá para comprar. Mas é melhor correr. E aí, Mancha, você que é do ramo, curte Napalm Death? Volto contigo no estúdio. Valeu, Marquinhos. Curto sim, estarei lá amanhã conferindo esse show, mas podem ficar tranquilos. Não vou subir no palco e dar aquele pulo na galera, como a gente viu nas imagens ali. Vou ficar mais no cantinho, apreciando a banda que pela primeira vez toca em Santa Catarina, em Florianópolis. Ó, já de olho no fim de semana tem show e estreia de clipe com a Catarina Vassalac, cantora aqui de Floripa, que foi destaque no palco do Fly Festival, que rolou lá no Parque de Coqueiros. Vassalac, tá por aí? É isso aí, Mancha. Essa sexta-feira agora, dia 25 de outubro, estarei lançando o meu clipe da música John, no John Bull. Galera, além do mais, tem um tributo às maiores lendas do rock'n'roll. Então quem curtir um bom e velho rock'n'roll é só colar. Vou deixar um pedacinho da música aí pra vocês da NDTV. Wow, que vozeirão, hein, Vassalac? Que assistiram aí em primeira mão o clipe. Como ela falou, só vai ser lançado na sexta-feira, mas aqui no Balanço Geral vocês já curtiam uma pontinha. Ó, sexta-feira é dia de soltar as bruxas pelo centro de Floripa. Tem baile místico com cortejo alegórico e muitas festas a partir das 5 da tarde com entrada gratuita. Bandas, fanfarras, blocos, além das bruxas da ilha, o lobisomem da lagoa, bonecos do berbigão do boca e os folheões se encontram neste fantástico destile que sai da frente do Museu da Escola Catarinense, o Mesc. Fica ali na rua Saldanha Marinho, no Centro-Leste. Essa é a quarta edição do cortejo, que vai homenagear esse ano os artistas Assis e Eli Raio, duas figuras muito importantes para as artes e a cultura da cidade. Concentração, então, ali na Saldanha Marinho, sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, depois o cortejo desfila pelas principais ruas do centro de Floripa. Na tela aí, as obras de Assis. Legal demais. Ó, você sabia que a maior galeria de arte urbana do sul do Brasil fica aqui em Floripa? Isso mesmo, no Morro da Mariquinha. Pois é, no final de semana vai rolar um agito com muita música, DJs, artistas e grafite. É a quarta edição do Felabration, que acontece no sábado, com uma programação aberta e gratuita que começa às 2 da tarde e vai até às 10 da noite. Felabration, como o nome sugere, é uma celebração que marca homenagens do mundo todo ao cantor, instrumentista, músico, Felacult, um defensor dos direitos humanos e das causas dos povos pretos. Todos estão convidados para curtir o rolê na Mariquinha, que vai ter também uma visita guiada pela comunidade, além de conferir artistas, grupos de dança, DJs em ação. Até o mural do Felacult já recebeu aí uma nova demão, né, como a gente costuma dizer, do artista Rodrigo Riso, para receber vocês no sábado lá na galeria no Morro da Mariquinha. Sensacional. Arte nunca é demais. Nunca é demais. E aí eu estou de volta, Bolitor. Valeu, meu irmão. Um abraço.